E é isso, estamos aí, ó, estão aqui os dois, os dois pedidos, o terceiro tá aqui atrás de mim, tá aqui atrás de mim, ó, estão a subir aqui, ó, os outros, não sei onde é que estão, e é isso, ó. O outro já foi, ó, tá ali, ó, tá ali, ó, quer comer, ó, ah, que sobra para eles, são bem pequenininhos, ó, aí, aí, assim, eu vou puxar o cobre, ó, vou comer, ó, é que ela é mais assustada do lá, ainda tem outro, não sei se é aquele pretinho, mas ainda tem outro aí.